Você gosta de saborear um bom charuto? Mas peraí, eu não tô falando daquele charuto fumado, não. Eu tô falando de um dos mais deliciosos e tradicionais pratos da cozinha libanesa, um prato que conquistou a culinária aqui do Brasil. E nós viemos aqui na casa da dona Ruda, que é uma legítima libanesa, que vai mostrar pra gente uma receita bem tradicional desse prato aí. Vamos lá, dona Ruda? Vamos! Os ingredientes são simples e rendem uma panela para até 5 pessoas. Para o recheio, vamos usar 300 gramas de arroz cru, 1 quilo de assém moído duas vezes, 50 gramas de manteiga de leite, 25 ml de azeite, sal e pimenta do reino a gosto. Os outros ingredientes são 2 tomates maduros, 12 folhas de hortelã picada, 1 tablete de caldo de carne, 1 cabeça de repolho, limão, alhos inteiros e alho socado, a gosto. O preparo também não tem mistério. Primeiro, fazemos o recheio. Colocamos o arroz em cima da carne, dentro da panela. A manteiga de leite vai derretida por cima, junto com o azeite, sal e pimenta do reino. Aí é só misturar bem. O meu recheio está bem molhadinho, por causa da manteiga e do óleo. Depois vem a cobertura. Corte as folhas da cabeça de repolho desta forma, e mergulhe na água já quente. Cozinhe apenas por 5 minutos, para ele não rasgar na hora de enrolar. Depois, corte as folhas em pequenos quadrados, eliminando os talos. Aí é só colocar o recheio, dobrando as pontas para dentro. Posso dobrar aqui, para o charuto não abrir, e vou continuar enrolando. Dona Ruda, eu estou vendo aqui, está muito bonito, enrolado aqui com a folha de repolho, mas eu já vi também, já comi, achei muito gostoso, o charuto enrolado na folha de uva. A senhora está fazendo aqui com repolho, é porque é mais comum no Brasil o repolho, ou lá na Síria, e eles comem com repolho também. Eu achei que o de uva, que era o mais tradicional da cozinha síria. A maioria das casas tem uma parreira. Tem folha de uva, onde eles tiram as uvas e aproveitam e tiram as folhas também. Então, é tradicional muito a folha de uva. E é muito saborosa. Inclusive, aqui em casa, eu tenho clientes, muitos clientes que gostam, saboreiam. Então, é uma variedade. Aqui no Brasil, usamos também muita couve. Temos muita couve pela facilidade, né? Da plantação de couve. Então, dá para fazer o mesmo recheio com couve, com repolho e com folha de uva. Agora, a parte final. Coloque o tomate cortado em rodelas e os alhos inteiros no fundo da panela. Espalhe por cima o caldo de carne. Em seguida, coloque os charutos bem juntinhos um do outro, para eles não desenrolarem. Pode até colocar um prato por cima para fazer pressão e garantir que eles fiquem inteiros. Aí, preencha com água, mas não cubra a última camada de charutos. Ferva por 20 minutos. Enquanto isso, usando uma frigideira, coloque duas colheres de manteiga de leite, o alho socado e as folhas de hortelã. Leve ao fogo até dourar. Nessa hora, vai subir um cheirinho delicioso. Despeje sobre os charutos, que estarão praticamente cozidos. Esprema limão e pronto. Agora chegou a hora da gente experimentar aqui esse charuto. Eu acho praticamente impossível. Isso aqui não está maravilhoso. Aqui eu já experimentei outros pratos aqui da dona Ruda e eu sei como é que é o negócio. Me conta uma coisa. Alguém já não achou o charuto da senhora aqui maravilhoso? Não, todo mundo que come acha maravilhoso. Vou falar uma coisa para a senhora. Se deixar, eu vou comer isso aqui tudo. Não tem como ser magro, né? Lá na Síria, não tem como ser magro, não. Lá na nossa terra, é por isso que eu não engordo, porque eu vendo tudo. Mas a gente gosta de comer bem. E o sabor da comida libanesa, eu tenho dado cursos e eu insisto com o pessoal que tem que chegar no ponto certo. Há maneira certa, se faz muito charuto por aí. Eu não condeno, porque as pessoas precisam tentar. Mas eu acho que o sabor libanês, o sabor sírio, o sabor da nossa terra, ele é bem autêntico. Então a gente precisa chegar mesmo no sabor final. E essa é uma receita muito autêntica que vem para mim de mãe, de vó, de tia, é de família. E aí E aí E aí E aí